Fala aí filhotões, tudo aquilo com vocês? Aqui quem fala é o Vitor de volta com mais um vídeo e mais uma vez Clash of Clans no canal, desta vez dando continuidade a nossa série upando uma vila ruim, onde eu pego um CV9 upado precocemente, sei que suas defesas estivessem maximizadas e tento dar um jeito aí né, mostrando que pra tudo tem sim um jeito, se você joga direitinho tem paciência né e o jogadinho eu falo jogar bastante cara, jogar bastante, bastante, vamos lá, pra quem não conhece essa série aqui né, é uma série como eu disse onde eu pego esse CV ruinzinho aqui e tento upar né, pra mostrar pra vocês que dá pra se upar ainda né, e um dos exemplos é o seguinte, pra quem não assistiu os outros vídeos, pra quem tá vendo esse vídeo aqui, é o primeiro vídeo da série que tá assistindo, vou deixar na descrição aqui pra você também que esquecer de assistir, tá aí na descrição pra que você dê uma olhada nos outros episódios né, e no último episódio, se eu não me engano, cadê, eu tava com 70 e poucos milhões em saque de ouro e de elixir, se vocês perceberem aqui, eu já tô com 132 e o outro 134, então, nesses 12 dias aí que eu não trouxe nada referente a essa série, já fiz aí quase 60 mil em farm, cara, então é farm pra caramba, é muito tempo jogando, e observando a minha vila aqui de cima, vocês já percebam aí que, do último episódio pra cá, nós não temos mais muros da Barbie, sai daqui Barbie, enfim, tá aí, fizemos os murinhos, murinhos bonitinhos aqui, né, coloquei alguns muros nível 8, tem esses muros aqui nível 9, que eu coloquei meio que pra defender aqui as minhas brocas de elixir, e falando em brocas de elixir, negro, tá aqui ó, as duas indo para o nível 6, que delícia, faltam 4 dias pra uma broca aqui, e mais 7 dias dessa broca eu coloquei hoje, ó, pra você ter uma ideia, qual como farm tá bom, coloquei hoje essa broca e ainda tenho 3 milhões 115 aqui de elixir, então, cara, farm tá ótimo, velho, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, e vamos coletar aqui, vamos ver o que eu fiz mais pra cá, eu, num momento ali que eu não tinha nada o que colocar e tava com recurso, decidi ocupar aqui a minha defesa aérea, mas foi meio que perdida, né, e eu vou mostrar pra vocês os ataques que eu tenho sofrido, cara, tá aqui ó, as defesas, ó, que o cara entra aqui, 2.368 de elixir, negro, quase 300 aí, mais de 300 de elixir, quase 300 de ouro, aí se você vai descer aqui também, ó, o cara, mais 1.400 e pouco de elixir, negro aqui também, 1.100 e pouco de elixir, negro, 1.400 e pouco, ó, isso aqui, cara, o cara chegou na minha vila, levou quase 900k, velho, de ouro, elixir, aí não dá, velho, aí não dá, então, muitas coisas tem que ser melhoradas aqui, né, e eu, como costumo farmar bastante, na hora que eu vejo, eu falei, nossa, já tô com elixir e ouro aqui, cheio, e não tenho um construtor, né, igual agora, vocês tão vendo aí que eu tô com 3 milhões, 3 milhões é recurso pra caramba, ainda mais pra essa vila aqui, você consegue fazer bastante coisa, cara, e eu não tenho um construtor aqui, o construtor vai liberar daqui uns 3 dias, acho que o próximo construtor que libera pra mim é esse aqui, ó, 3 dias aqui, acho que tem outro aqui, aqui, 2 dias e 10 horas, então, vai ser um tempo aí onde eu vou ter que testar as minhas defesas, né, inclusive elas estão bem fracas, já que eu também estou upando aqui uma ex-besta, pra quem viu meu último vídeo, eu falei da maneira que eu tava upando lá o meu outro CV9, aí vocês vejam lá, eu nem coloquei, né, pra vocês terem uma ideia, lá eu nem coloquei ainda a minha besta no meu CV que tá com 27 dias agora, eu não coloquei as bestas ainda, e aqui eu já tô upando a besta por 2, por quê? Porque aqui eu preciso de defesa, meu amigo, como eu não vou participar de guerra, então não vai o peso aqui das minhas defesas aqui, não vão contar lá pras guerras, como eu não vou participar, né, se eu for participar sim, mas como eu não vou participar tão cedo de guerra, eu decidi já upar aqui a minha besta pro nível 2, e vou upar aqui uma outra besta também, depois que liberar um construtor para o nível 2, para que eu consiga ter uma defesa mais forte, além, é claro, aqui dos meus morteiros e das minhas torres do mago, e por que elas não estão upadas ainda? Porque eu decidi aqui maximizar, né, aqui as minhas brocas de elixir, né, e utilizar aqui com muro, utilizar aqui também com quartel que tava fraco, com as outras defesas que eu não tinha construído ainda, né, então foi isso que eu fiz aqui, acho que eu atualizei somente uma torre do mago para o nível 5, que é essa aqui, eu preciso pelo menos colocar as 4 torres do mago no nível 6, além dos morteiros também no nível 6, pra começar a ter uma cara aqui de um CV8, né, aí começa a ter uma cara de CV8, né, eu fico olhando pra essas teslas aqui, cara, meu Deus do céu, velho, só de pensar nessas teslas aqui já me dá um arrepio. Uma outra coisa que eu tô upando aqui e vocês estão vendo é o meu castelo do clã, por quê, cara? Pra quem tem uma vila ruim, né, como essa aqui, o cara tem que dar uma focada no castelo do clã, sempre deixa o castelo do clã no máximo, tô colocando o castelo do clã no máximo, por quê? Porque aqui ele vai, ele vai caber aqui, né, 30 tropas. Toda vez que você for dormir, que você for sair do jogo, só saia do jogo quando o seu castelo estiver cheio, cara, sempre pra defender, então peça aí bruxas, magos, balões, arqueiras, são essas tropas aí, valquírias, peça esse tipo de tropa pra conseguir te defender. Vai evitar que te roubem? Não, não vai evitar que te roubem, mas vai evitar que te roubem o tanto que roubariam se você não deixasse. E eu sempre esqueço de pedir essas tropas. Agora, deixa eu ver se eu tô com tropa aqui, acho que eu trou, né, o que me deram aqui, eu tô com um dragão aqui, né, e cinco arqueiras. É bom, não é, dragão, dragão, você chama o dragão pocante e você arrebenta com os magos. Mas, sempre tem que ter alguma coisa aí pra dificultar um pouco quem for te roubar, né, não ficar tão fácil assim, já que você não tem defesas boas, você sempre vai estar atualizando algumas coisas, né, como eu estou atualizando agora aqui. Então, tem que ter esse cuidado aí quando for para a sua vila ruim, porque quanto mais de recurso você tiver, cara, vai ser muito fácil pro cara chegar, e aí o cara vai olhar uma vila assim e falar, nossa, velho, vou roubar de gigante, arqueira e bárbaro. É isso que o cara vai fazer. E a maioria dos caras fazem isso aqui, dificilmente você vê um cara que vem aqui com umas tropas mais fortes, né. Deixa eu ver o que eu mais fiz aqui, né, meus acampamentos estão maximizados, como vocês já perceberam aqui, ó, então tá tranquilo, 220 tropinhas aí pra mim, né. Eu fiz mais o que aqui, deixa eu olhar, observar. Eu fiz pouca coisa, assim, tipo, eu acho que essas duas brocas aqui, elas estavam dois níveis abaixo, né, tinha uma no 3 e uma no 4, agora tá indo as duas pro 6, então é bastante trabalho aqui pra conseguir colocar essas brocas aqui no 6. Eu acho que tava com o meu depósito de lixir negro, ele tava também atualizando, né, aqui, já finalizou. E eu já vou atualizar ele de novo, assim que terminar aqui no construtor aqui, eu coloco esse depósito pra maximizar. Por quê? Porque eu maximizando esse depósito aqui, e tudo que eu tenho pra utilizar com o elixir, eu não vou atualizar os quartéis, né, vou deixar os quartéis no 9, né, até porque eu não vou precisar da P.E.K.A por enquanto, né, só vou precisar da P.E.K.A quando eu começar a entrar em guerra, então isso não vai acontecer tão cedo. Eu atualizo pro 9 aqui pra deixar igual, né, e depois eu começo a mexer com os muros. E tem muita gente que não gosta de upar muro, eu já gosto, eu acho muito importante. É muito bacana você entrar numa vila que tá com o muro upado, você fala, pô, ó, legal, tal, que não sei o que, o cara investiu um tempo ali danado pra conseguir colocar aqueles muros ali, e eu quero deixar essa vila aqui com o máximo de muro melhorzinho possível. Já que eu não tenho tantas defesas boas, os muros pelo menos impedem que eu seja estrupado num ataque desse aqui, né. E é isso aí, deixa eu ver mais o que eu preciso fazer aqui. Aqui eu não tenho mais nada, 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 nada. Eu acho que nessa próxima semana, galera, vamos lá, nessa próxima semana aí, eu vou começar a deixar esses magos aqui. Vai ser embaçado que os caras vão me roubar a torta à direita, né, mas enfim. Eu preciso maximizar esses magos e deixar aqui a minha, acho que falta só um morteiro, né, só um morteiro aqui pro nível 6. Ele já começa a me ajudar. E depois eu vou ter que trabalhar em cima aqui da minha rainha arqueira com o elixir negro já, que vai me liberar aqui, ó, as duas brocas de elixir. Quando eu liberar essa broca de elixir aqui, eu vou tentar colocar o rei e a rainha para o nível 10. Os dois aí para o nível 10. Uma outra coisa que aconteceu aqui nesse meio tempo foi o seguinte, né, vocês percebam que no meu acampamento eu tenho aqui arqueiras e bárbaras, nível 6, né. Diferente lá da outra vila que eu nem coloquei ainda para vocês. Eu estou aqui nessa vila ruim já, não sei. Por quê? Por que eu preciso farmar, cara? Quanto melhor for minha tropa de farm aqui, mais fácil eu vou conseguir fazer as coisas, né. Inclusive eu estou farmando muito mais aqui nessa vila do que na outra. E aqui dentro do meu laboratório eu tenho aqui, em processo de up, tem o meu balão. Aí você me pergunta, Vinho, mas por que balão? Por que você não pôr, por exemplo, o seu goblin, que está aí no nível 4 para o nível 5, maximizou ele para o CV9, ou até mesmo o seu gigante para o nível 6, né. Então, galera, eu vou mostrar no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou trazer alguns ataques de farm que eu estou fazendo, né. Eu já separei alguns aqui e vou trazer no próximo vídeo para vocês esses ataques de farm. E a minha estratégia não consiste na utilização de gigantes nem de goblins, né. Então eu não preciso atualizar o gigante. Inclusive, acho que o gigante não serve mais para nada para mim. Infelizmente é isso. O gigante, depois que eu descobri lá a estratégia de bárbaros e de arqueiras, cara, está muito bom. Muito bom, né. E aqui meu mago está atualizado, meu quebra-muro também, meu dragão também. Eu preciso atualizar aqui os meus feitiços, só que eu também não uso feitiços nos meus farms. Então, cara, está legal para caramba o farm para isso, porque eu não uso feitiço nenhum, né. Então, por enquanto, eu não estou pensando em atualizar. Mas vai chegar o momento que eu vou precisar atualizar pelo menos o Fúria aqui, maximizar o Fúria. E maximizar esse Cura aqui, mas não vai ser agora. Então eu pensei, poxa, meu clã está sempre em guerra. Então qual que é a melhor maneira de ajudar meu clã? É tendo tropas boas. As melhores tropas para você ajudar em guerra aqui são corredores e balões. São duas das melhores tropas, pelo menos na minha opinião. Então eu decidi upar aqui um balão, deixar o balão upando. Para quando estiver em guerra, quem precisar de balão me pede lá. Eu tenho como dar balão aqui nas três vilas que eu tenho no CV9. Então são três vilas aí a mais para ajudar no clã. Então é isso aí, meus amigos. Está aqui a vila mais uma semana. Um up danado aqui, hein, cara. Bastante coisa que eu fiz aqui, no caso em 12 dias aí que vocês estão sem vídeo. E provavelmente já para a próxima semana aí eu vou ter o quê? Vou ter dois consultores aqui nos próximos quatro dias, né. Então eu vou ter mais alguma coisinha upando aí. Vou fazer mais alguns moves também. Então vocês no próximo vídeo vão ver aí, além dos farms que eu vou trazer com bárbaros e arqueiras. Vão ter aqui mais alguma evolução da minha vida. Então é isso, galera. Muito, muitíssimo. Obrigado pela companhia de todos que ficaram até agora nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Fui. Falou. Um abraço. E é isso aí, meus caras. Fui! E é isso aí.